Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de compra de supermercado para o mês de julho, mas antes de mostrar para vocês tudo que eu comprei, eu queria falar algumas coisas aqui rapidinho, que sempre deixam nos comentários, então eu queria esclarecer algumas coisas. Aqui onde eu moro é uma cidade super pequena, no Paraná, e não tem mercado atacado, atacadão, essas coisas onde eu posso ir comprar que as coisas são bem mais em conta. Então as pessoas sempre me falam, vai no atacado, faz isso, faz aquilo, mas infelizmente aqui, gente, onde eu moro a realidade é outra. Às vezes, não é todo mês, às vezes eu passo até 4, 5 meses sem fazer isso, mas esse mês eu fiz, eu comprei uma cesta que vem bastante coisas brutas e vou no mercado e compro o restante de coisas. Assim, como eu falei, não é todos os meses que eu faço isso. Há algumas pessoas que veem o vídeo que, quando eu compro a cesta, falam, ai, cesta não vale a pena, cesta é isso, cesta é aquilo. Gente, a minha situação financeira e da sua é muito particular de família, de casa para casa. Quando a gente pega a cesta, é porque o mês que a gente pega vai nos ajudar, e então eu posso, assim, gastar um pouco mais no mercado esse mês com algumas outras coisas que eu queria. E a cesta, o bruto, dá para mim para dois meses. Então, quando eu compro, aqui sim vale a pena. Então, assim, como eu falei, eu respeitando a sua opinião, você respeitando a minha, porque isso é muito particular de estado, de cidade, de mercado e tudo mais. Esse mês a gente preferiu pegar a cesta, mas também tem várias outras coisas que a gente tem que pegar no mercado, porque o que vem na cesta não dá, mas arroz, feijão, óleo, essas coisas da cesta, dá para mim de dois a três meses. Então, a gente faz um cálculo aqui de tudo, vê certinho e vê que vale a pena, porque o nosso intuito é economizar. Jamais a gente ia fazer uma coisa que não vale a pena, que ia sair mais caro. Então, esse mês a cesta nos ajudou, o mês que vem, nem sei se esse ano eu pego mais cesta, mas esse mês eu preferi pegar. Já falei algumas vezes que talvez não compraria mais, mas esse mês a gente decidiu, esse mês vai nos ajudar. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês tudo que vem na cesta e logo em seguida eu mostro para vocês também tudo que eu comprei no mercado, porque eu compro bastante coisas ainda no mercado. As coisas já estão ali dentro do armário, porque eu gravei esse vídeo com as coisas em cima do balcão, mas eu não sei o que aconteceu, que eu perdi o vídeo. Está tudo ali, mas eu comprei hoje, vou mostrar para vocês tudinho que vem na cesta. Está tudo aqui dentro do armário já, como eu falei para vocês, mas eu vou mostrar tudinho. E essa cesta é no valor de 300 reais, tá gente? Eu posso pagar ela em duas, em até três vezes. Então, vamos lá. De arroz vem um, dois, três pacotes de cinco quilos cada e de açúcar vem um, dois pacotes de cinco quilos cada. Eu coloco assim intercalado para ser mais fácil para pegar no armário quando eu for precisando. Então, de arroz vem três, né? Então, dá quinze quilos e de açúcar vem dez quilos, porque é dois pacotes de cinco quilos. Óleo vem um, dois, três, quatro, cinco óleo. E esse óleo para mim dá para muito tempo, porque eu uso óleo só para extrema necessidade de fritura, que eu gosto de cozinhar com banha. Veio duas gelatinas de uva, uma sardinha, dois sucos desse aqui, o Wilson, um macarrão desse espaguete, dois pacotinhos de miojo, uma maionese, um extrato de tomate e um molho de tomate. Esse sal aqui com tempero completo, um sal desse aqui normal, uma mistura dessa de bolo de coco, um pacotinho de pipoca, milho de pipoca, e uma chocolatada desse aqui, atalaia. Um pacote desse de rosquinha, sabor milho. Veio aqui, gente, ó, um, dois, três, quatro pacotes de feijão, dois eu já tinha em casa, eram as únicas coisas que tinha no meu armário, só dois pacotes de feijão, mais quatro veio na cesta, dois pacotes de café, de 500 gramas cada, dois pacotes de macarrão parafuso, um, dois, e dois pacotes de farinha de trigo, de um quilo cada pacotinho de farinha. Veio também uma dúzia de ovos, esse refrigerante aqui de limão, que a gente já tomou um pouco no almoço, essa farofa aqui de mandioca tradicional, essas farinhas temperadas, que meu marido já abriu também para comer no almoço, é muito gostosa. Dois pacotinhos desse aqui, ó, de linguiça tipo calabresa, veio dois. E de higiene que veio na cesta, é isso aqui. Tem algumas coisas aqui ainda, esse aqui é uma bucha que meu marido pegou lá no pé, tá secando. Esse pacote de sabão eu já tinha, algumas coisas de limpeza ali também eu já tinha. Vou mostrar para vocês só o que veio na cesta. Ó, um pacote, uma caixinha dessa pasta de dente sorriso, veio quatro sabonetes desse flor de IP, que é maravilhoso o cheiro dele, ó, veio quatro. É, meu amor. Veio esse desinfetante aqui da Alpes. E detergente, veio dois desse aqui, ó, da Alpes. E eu já tenho mais dois aqui em casa, que não veio na cesta, que é do mês passado. Então detergente eu não vou nem pegar no mercado, porque eu tenho dois ali ainda. É, meu amor. Aí, veio na cesta esse amaciante aqui, que eu achei muito gostoso, Flores do Campo. Veio também na cesta, esse sabão em pó aqui, homo, de um quilo. um pacote de Bombril, a Solan, uma esponjinha dessa de lavar louça, e veio duas, mais duas barrinhas dessa aqui, ó, de sabão IP. Então de higiene da cesta, foi isso que veio. Dois detergentes eu já tinha, essa barra de sabão já tinha, e também tem algumas, só um pouquinho de coisa ali, ó, do mês passado também. Então vamos agora para as coisas do mercado. Então vamos lá para as coisas que eu comprei no mercado, né? Aqui tem dois pacotinhos desse biscoito de polvilho sabor queijo, que é muito gostoso, a menina ama. Um pacote de cinco quilos de farinha de trigo, porque aqui em casa vai bastante, com bolo, com pão. Aí aqui a gente comprou esse pacote, ó, que vem em copos descartáveis, que é sempre bom, né, ter em casa. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco pacotes de café, porque aqui em casa vai demais. Meu marido toma muito café, mas um desse aqui é para minha mãe. Dois coisinhas desse aqui, ó, de todinho. Eu comprei esse Nescau aqui, porque ele é 800 gramas, e ele estava saindo mais barato do que se você comprasse 100, sabe? Estava 9 e pouquinho, 100 copinho, e com o copinho estava 10 e pouquinho. Então assim, era um real e pouquinho de diferença, e compensa, ó. Vê esse copinho aqui bonitinho. Aí esse aqui é um copinho amarelo, e esse aqui é azul. Aí dois pacotes de 800 cada. Um pacote de canjica, um pacote de milho de pipoca, um pacote de canjiquinha, e um pacote desse amendoim aqui, ó, japonês. Dois pacotes de bolo desse sabor brigadeiro. Peguei uma bolacha dessa aqui Nesfit, de cacau e cereais. Duas rosquinhas dessa de chocolate. Um pacote desse aqui de tapioca de 1 kg. E aqui tem um macarrão galo, desse gravatinha. Um pacote de batata palha. Uma embalagenzinha dessa aqui, ó, que eu gosto de colocar carne na geladeira, pra separar a carne. Dois pacotinhos de queijo ralado. Comprei um desse aqui, ó, molho chimichurri, porque eu não uso sazon, caldo quinoa, essas coisas, mas eu ainda tenho tempero baiano ali, orégano, colorau. Então esse mês eu comprei só esse aqui, ó, molho chimichurri. Um chocolate granulado e um coco ralado. Peguei uma barra de chocolate dessa aqui, ao leite, da tartaruga, e uma dessa aqui branca. É, três chocolate... Chocolate não, três barra... É... Ai, gente, bolacha dessa aqui, wafer, ó, sabor chocolate, três. Uma dessa bolacha de leite, de chocolate. E duas de... Dessa aqui, água e sal. Peguei um potinho desse aqui de cappuccino e uma paçoca pra fazer minha canjica, que eu gosto de comer com paçoca. Peguei aqui hortifruti, eu não compro muito nesse mercado, porque eu compro numa frutaria, que é bem mais barata, mas algumas coisinhas eu compro lá. Então eu comprei um pouco de cebola, comprei alho, o alho lá hoje tava bem, bem feio. Comprei batatinha e laranja. Aí essas coisas aqui de hortifruti eu compro por semana, como eu falei, e nenhuma frutaria. Aí aqui eu comprei um, dois, três, quatro leite condensado desse aqui, frimeza. Dois... É... Extrato de tomate desse aqui da Elefante. Ignorem, gente, os gritinhos das meninas lá na sala assistindo TV. Quatro latinhas de... milho, ó, em conserva. Peguei quatro. E aqui tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito creme de leite. Nossa, eu uso muito, muito, muito creme de leite. Eu acho que isso aqui ainda nem dá pro mês. Sempre que vira e mexe eu tô comprando. Leite condensado também. A gente vem fazendo uma receita ou outra. Comprei um ketchup desse aqui. E esse refrigerante aqui eu ganhei, porque era uma produção que tava tendo lá. Se você comprasse a pizza, você ganhava o refrigerante. Aqui tá a pizza, ó, que eu comprei, que foi R$ 25,70. E eu ganhei o refrigerante. Deixa eu pôr aqui. Aí comprei 60 ovos, ó. Duas dúzias de 30 ovos cada. Manteiga. Aí aqui tem um pedaço de bacon. E duas linguiças calabresas. Um pacote de banha, que eu gosto de cozinhar com banha. Aí aqui, carne mistura, eu também compro por semana. Então eu tenho o restante de carne de porco ali na geladeira ainda. A minha de boi acabou. Mas semana que vem, final de semana que vem, eu compro mais. Então eu comprei só isso aqui pra inteirar, pra dar pra essa semana que vai vir. Comprei essa linguiça fina aqui de frango, da Copacol. É uma delícia. Aqui é a melhor marca que a gente gosta. Coxinha da Asa. E filezinho de peito, sassame. Aqui tem, é... Presunto. Deu 10,15, 500 gramas. 510 gramas. E aqui tem 500 também de mussarela. Tem até um ré de mussarela ali em casa que eu comprei 500 gramas ontem. E comprei um pacote de tapioca ontem também. Essas coisas aqui a gente gosta bastante pra comer com tapioca, fazer pastel. Comprei essa massa aqui, ó, de pastel. Que é essa quadradinha. Um chamito desse aqui, pras meninas. Um friminho. E duas bandejas de iogurte de morango. Aqui de higiene eu comprei mais algumas coisas, né, pra complementar do que veio da cesta e o que eu já tinha em casa. Comprei um sabão em pó desse brilhante de 2 quilos. Um prestobarba. Essas escovas de dente. Um absorvente. Uma buchinha pra mim lavar a louça. Eu gosto daquelas buchinhas assim, que ela é maiorzinha, mas não tinha. Comprei mais 4 sabonete. Um sabonete pra Maria. Um pacote desse aqui de papel higiênico, que vem 11. Dois lenços umedecidos. Duas pastas de dente de 180 gramas cada. Um antitranspirante desse da Tabu. Um creme desse da Scala, que eu uso tanto pra pentear e fazer tratamento no cabelo. Shampoo e condicionador e creme de corpo. Essas coisas pra Maria eu não comprei ainda, porque o mês passado eu comprei, então dá pra dois meses. Aí pra mim e pra Ana eu comprei esse shampoo e condicionador aqui, ó, Daniele Gold de Cachos. Eu também tenho metade de shampoo e metade de condicionador do mês passado, por isso eu comprei um só. Um pinho bril desse que eu amo. E um multiuso desse também. Eu não comprei um desse aqui, porque eu tenho um ainda praticamente cheio. Como vocês viram o detergente, com o que eu já tinha em casa, eu tenho 4. Então algumas coisas eu não precisei comprar. Eu comprei aqui também, ó, essa vassoura. Então, gente, a minha compra esse mês, ó, deu R$581,00. Aí com o desconto eu paguei R$565,66. E assim, gente, tem algumas coisas aqui que eu não comprei, como tipo fermento pra bolo, fermento químico pra pão, assim, tantas outras coisinhas que eu não comprei, porque eu já tenho em casa do mês passado. Farinha de milho mesmo, ó, que a gente ama essa farinha de milho aqui, mas eu ainda tinha. Então várias coisinhas, assim, já tinha em casa. E pra vocês verem que são as coisas pequenas que fica caro, porque o bruto não fica caro. É isso que eu paguei na compra esse mês, R$565,00. E eu não vou somar com a cesta junto, porque a cesta eu vou pagar só o mês que vem, né? E eu vou ter mais bruto ainda pra usar o mês que vem também. Mas o que eu gastei no mercado esse mês foi R$565,66. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like que me ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.